Em Itajobi, segue sem previsão de reabertura a agência bancária que foi alvo de bandidos hoje de madrugada. Uma outra agência, também na região central da cidade, foi atacada pelos criminosos que fugiram sem levar nada. Na cidade, de cerca de 15 mil habitantes, o medo e a insegurança tomaram conta dos moradores nesta sexta-feira. A rua central parecia ponto de encontro em Itajobi. Todos queriam ver de perto os estragos em uma agência bancária que foi alvo de bandidos. Os moradores estão assustados e preocupados com a criminalidade. Morar nas pequenas cidades do interior não é mais garantia de sossego. É uma cidade que nunca teve um negócio assim, né? Aparece uma hora para outra assim, né? O povo fica tudo desconfiado, sei lá. Todo mundo fica preocupado, né? Por quê? É, porque o risco de vida para as pessoas, né? A gente se preocupa, lógico, porque é uma cidade pequena, assim. Os marginais tentaram assaltar duas agências bancárias na cidade. Esta ficou bastante destruída. Teto, portas e divisórias foram danificados. Os estilhaços de vidro ficaram por todo o chão. Dos quatro indivíduos, dois estavam utilizando armas curtas, né? E dois utilizando armas longas. Pegamos as maiores informações. A saída que eles utilizaram aqui para ir embora é a saída que dá acesso a Catanduva, né? Eles não teriam conseguido levar nada? Foi verificado e os caixas não foram arrombados. Em novembro do ano passado, um grupo de criminosos foi interceptado ainda na rodovia. Tudo indica, segundo a polícia, que eles estavam vindo para a cidade para roubar o dinheiro dos caixas eletrônicos. Houve troca de tiros e dois bandidos morreram. Os outros fugiram. Fugiram. Desta vez foi o alarme sonoro do banco que alertou os policiais. Os criminosos fugiram. A agência ficou fechada para o atendimento ao público. E não há previsão de quando volta a funcionar. A gente usa sempre o banco aí, né? Então fica meio... fica com medo, né? Infelizmente é a realidade do nosso país hoje. Falta de segurança principalmente, então tira toda a tranquilidade do povo. Hoje você não tem segurança em lado nenhum. Você já imaginou isso num horário comercial? Quantas vítimas estariam aí hoje?